Boa noite. Na ausência de notícias de peso mundo afora, as principais praças acionárias mundiais terminaram sem definir tendência. Enquanto na Europa o movimento comprador dominou, nos Estados Unidos e Brasil foram registradas perdas. No velho continente, os índices acionários encerraram valorizados. O mercado reagiu com bom humor a indicadores econômicos positivos na região, com a melhora da atividade no setor de serviços alemão em agosto. No Wall Street, o dia foi de baixas nas bolsas de valores. Isso porque, segundo analistas, as preocupações são de que a recuperação econômica norte-americana perca vigor nos próximos meses e, com isso, a aversão ao risco se intensificou. Na Argentina, o índice merval da bolsa de valores de Buenos Aires registrou recuo de 2,88%. Já no Brasil, o Ibovespa encerrou o terceiro pregão seguido em queda, influenciado pelo ambiente cauteloso externo e também pelo comportamento negativo das ações da Vale. Os papéis da mineradora refletiram a notícia de que a companhia estaria interessada em participar do processo de consolidação do setor de fertilizantes. No mercado de renda fixa, a curva de juros futuros ficou praticamente estável no curto prazo, enquanto nos vencimentos mais longos caiu. O contrato de DI de janeiro de 2011 apontou taxa anual de 10,68%. O câmbio do dólar comercial subiu e acabou vendido a R$ 1,76. Por último, nas commodities, os preços do petróleo no mercado internacional terminaram em baixa diante do fortalecimento do dólar frente ao euro. Voltamos amanhã com mais informações. Investimentos e notícias no seu portal interativo de economia.